Wesley, a gente não poderia deixar de fazer essa pergunta, principalmente por causa desse teu envolvimento com o público. Você tem sido alvo de críticas ultimamente em relação a Wesley virou estrela e tal, tá recusando o convite da Globo e tudo, onde nenhum artista faria isso. O que você teria a dizer sobre isso? Eu cheguei a comentar, inclusive num show que eu fiz agora em São Paulo, que era o pessoal do programa da Rede TV, TV Fama. E depois que eu falei, eu observei a plaquinha assim, né? Aí, TV Fama, legal. O que eu posso falar sobre isso, cara? Deus me abençoe de uma forma e graças a Deus eu gosto de cantar, eu gosto de trabalhar. E eu tenho uma agenda muito cheia e eu vou falar a mesma coisa que eu falei. Eu acho que a moça que falou que realmente me falhou o nome dela aqui, não por querer falar nada dela, enfim. É uma pessoa que eu acho que ela faz isso todos os dias, né? O papel dela é criticar, o papel dela é falar. Creio que seja a Fabíola Raipé. É o nome dessa abençoada mesmo. Então, o que aconteceu? O que eu falei, cara? Se a pessoa pegar a minha agenda hoje, ela vai entender. Eu acabei de receber, vou até entrar mais, acabei de receber uma foto, cara, dos meus dois filhos nesse exato momento dormindo juntos. Então, tipo assim, se a pessoa pegar a minha agenda, ver a carga de trabalho que eu tenho, ela deve entender também que uma segunda ou uma terça, quantas e quantas vezes, cara, eu chego esgotado numa segunda-feira pra repor energia, porque às vezes eu chego até sem força pra poder brincar com meus filhos, poder usufruir da, 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 poder... O aconchego do lar. O aconchego do lar, poder repor as energias. Quando eu chego na terça-feira que eu vou fazer alguma coisa, quando é na quarta eu já tô trabalhando de novo. Então se a pessoa pega a minha agenda e dá uma olhada, antes de publicar aquela matéria, ela não teria feito isso. Mas assim, eu acho que quando a gente, graças a Deus, vive um momento bom, a gente também tá no alvo de críticas. E as pessoas falam o que querem, eu acho que eu tô muito tranquilo, satisfeito com tudo que eu faço, com o momento, os programas de TV, inclusive vou chegar em casa na terça-feira, na quarta-feira eu vou pro Rio, vou gravar um especial de Natal, em novembro tem mais dois dias de programa, em dezembro tem mais um dia, então é de acordo, e outra coisa, é programa, show, programa, show. Então você sabe o que que é, cara, você terminar um show e tá com um semblante legal pra gravar um programa onde muitas vezes você passa sete horas dentro de um programa pra iau a duas horas, então isso é um pouco, sabe, então vamos cantar que o povo quer que o cantor cante, sim, amém.